Porra, que do caralho ela tá aqui? Integrante do Ruge. Limartim, senhoras e senhores, vai subir aqui ao palco. Vamos fazer webbullying com o Ruge, maluco. Hoje webbullying... Legal que teve uma galera que queria aplaudir, e falou, não, não quero, e ficou uma situação meio escrota. Enfim, vem pra cá, vamos fazer webbullying hoje com você. Você tá, só pra saber, você não tá namorando, você tem uma filha, suas amigas estão na balada, como é que é a sua vida social na rede social, quer dizer? Ah, agora, recém-mãe, acho que não tem ninguém na balada agora, não. Na maior dozinha, porque, tipo, ela virou mãe e a galera cagou pra ela, é isso que aconteceu, né? É, é, rola um pouco isso, ninguém chama pra balada, tudo. Vamos falar disso, vamos reclamar. Hugo Pontes. É da nossa equipe. Só acho ruim porque tá todo mundo sorrindo. Você não quer ninguém sorrir? É porque eu tô de cara fechada. Ele tá perguntando se pode postar. Pensei melhor, tá ótimo. Tem a ver com a minha vida atual. Tô sem sexo, migo. Tonta. Não apareceu ninguém ainda, nem por um tchum-tchá. Apareceu um motorista do Uber. Não, pelo amor de Deus. Tua vida sei que só agora tá uma bosta. Tira provei... Como assim? Mas tu que cantou ele, pelo menos dá pra você economizar algumas corrigidas. A vida tá na merda, velho. Queria dar pro cabify. Tá mais na moda. Quem é Pamela Lica? É minha irmã. Obrigado, irmã. Ela não sabe escrever. Tá aí? Hein, cuzona? Você não falaria assim. Eita, tô assim. O que houve? Tomei Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Meu Deus. Ela... Sério? O que é Michael Douglas, gente? Uhu! A balada é nossa. Ah, uhu! Sua irmã tá rindo pra caralho. Mano, é da hora? Sua irmã querendo tomar MD, velho. É muito louco. Tô vendo um arco-íris. E mordendo a boca. Já sei o que eu vou fazer, peraí. Vamos fingir que ela vai na balada? Eu vou botar um som de balada e vocês... Ah, uhu! A balada é nossa. Sabe, tá balada ruim. Ela tá numa balada ruim. Irmã, cuidado. Fica alguém que você conhece. Você tá onde? Ah, vou fuder essa mina, coitada. Um, dois, três e... A balada é nossa. Puta balada ruim. A balada é uma astia. A balada é nossa. E ela tá doidona. Tô tomando daime numa tribo. Vamos ouvir, Pamela. Irmã do céu, onde você tá? O que que tá acontecendo? É de madrugada, irmão. Depois você vai na risada com esses áudios, eu tenho certeza. Acabei de me cagar inteira. Você tá doidona. Ih, deu merda. Aproveita e manda os que eu pôs com os outros. Igual quando você pegava aquele promoter e ele conseguia uns vips. Me lembre mais. O segurança novo do Rouge é maior gatinho, tu viu? A falta de sexo tá afetando a memória. Ele é gay, ele é... Eu acho que é gay, né? Eu acho que eu percebi no começo. Menina, você sabia que ele comentou de você? Já vou criar um namoro no Rouge, mano. Você tem o grupo Rouge? Tem. As Rouge tudo. Ai, caralho. Cara, antes de abrir, mano, você vê piroca, vagina. Você vê uns bagulho. E é nada. São todas? São. Quem tá online? Meu Deus do céu. Precisamos conversar urgentemente. Deu ruim. Pronto. Ih, Fantine. Li. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro gospel. Sério. Eu pensei aqui. Nossas músicas têm que falar com Jesus, Pai, Deus. A gente faz música demoníaca. Recebi uma visão. Interessante. Vamos conversar pessoalmente? Depois pergunta pra Carol nosso assunto na mesa. Qual foi hoje à noite? Nossa senhora! Quer dizer que deve ter rolado alguma coisa parecida com isso. Pensei numa música chamada Louvor às LGBT. A gente juntaria evangélico com a comunidade LGBT. Gente, não é possível que ela tá acreditando nisso. Manda a localização. Você tá sozinha? Aca preocupada. Irmã, olha. Me escuta, tá? É... Desculpa. Irmã, me escuta. Você tá sozinha? Tô com Jesus. Jesus tá comigo. E ele é gatinho. Ela tá aqui no papo. Nossa, sua irmã tá doidona. Irmã, pelo amor de Deus. Tem alguém que você conhece com você? É. É sua filha? Não. É minha sobrinha. Meu Deus do céu. Onde está minha filha? Caralho, esqueci da Antonella. Deixei no carro e vim pra uma rave. Aí, irmã. Irmã, vou te ligar. Meu Deus, aonde, irmã? Passa o endereço. Meu Deus, irmã, vou te ligar. Calma. Me limpei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É sua irmã, é sua irmã. Oiêêê. Irmã. Ai, irmã, do céu. Irmã. Irmã, cadê eu com ela? Irmã, cadê eu com ela? Eu tô nela. Oiêê. A cerejéia. Eu não perigo. Eu não perigo o baú. Eu não perigo o baú. Eu não perigo. Irmã, meu Deus do céu. Quem tá com você? Quem tá com você? Não tem ninguém com você, irmão? Mano, vai tomar no cu que você não tá... Alô? Fala com... Mano, ó. Cancela a tua irmã, velho. Liga, depois eu te ligo. Puta, pior ainda. Depois eu te ligo. Irmã, Antônio, ela tá onde? É, pegadinha. Tô aqui no programa do Serginho Grosman. Liga a TV. Detalhe, não é ao vivo, não é ao vivo. Meu Deus. Liga. Tô ao vivo. Agora. Tá. Tá passando um filme. Fotografa pra mim. Sério, tô puta. Manda foto. Ai, que dó. Ela ligou na Globo pra ver a irmã, velho. Tadinha. Já, já eu apareço no filme. Fica vendo. É sério. Meu Deus, irmã. É pegadinha? Não. É um filme. Você tem Instagram? Tenho. Eu vou fazer um negócio. Cara, acabei de plantar uma merda no seu Instagram. Vamos ver? Caralho, tem um maluco aqui. Nada a ver. Continuar quero, vou continuar como ele. Não. Mas isso não é a minha conta. Eu sei. Outro cara que tava aqui ficou. Foi no comentário. Mandada. Pô. Eu criei um show chamado Rouge Brasilidades. Com Anitta Pretagil. Sepultura. Benito de Paula e Tico Santa Cruz. Com Rouge. Com Rouge. Com Rouge. Só pra dar confusão. Será que dá merda? Vamos ver. Irmã, você bebeu, uma e trinta e quatro não passa altas horas. Claro que passa. Aperta a tecla SAP. SAP fica só as letrinhas. Coitada. Que bonitinha. Toda gata, gostosa, canta pra caralho, closeira. Mamãe Fitness, a senhora que tá fazendo a linha seletiva demais. Espero pelo menos que motriz do Uber seja a Black ou Celeste. E o quê? Vittar Modion. Não vou dormir hoje. O último que você ficou, o Brasil inteiro vinha na fazenda ao vivo e a cores. Quem foi o último? O pai da minha filha. Você conheceu na fazenda o pai da sua filha? Foi, aham. Quem é o pai da sua filha? JP Mantovani. Quem é esse cara? Desculpa, não sei. Eu também não conhecia, conheci. Eu também não sei. Eu tava dormindo, acordei grávida, não tô nela. Irmã, que é caralho? Me deixa, porra. Tá vendo TV? Faz outra foto. Irmã, não vai passar. Eu liguei a TV, tá passando filme. Vou mandar foto de novo, pera. Mano... A minha irmã, coitadinha, ela é muito boazinha. Manda assim. Ah, mano, parou. Tadinha, mano. A sua irmã é muito legal, velho. Cadê a foto? Olha, querido, vou te bloquear. Você tá me incomodando no meio da transa. Haha, cala a boca. Já não vale a pena o boy. Pegou no celular pra responder. Depois manda as fuças dele pra eu ver. Vamos lá, pegar um cara aqui que você tá ficando. Motorista de Uber. Não. Maravilhoso. Olha o cara que você tá ficando. Boy magia. Mano, eu quero é careca. Traduz aí pra mim que eu tô lenta hoje. Que isso? De ruas de brasilidade. Um novo show. Com sepultura e Chico Santa Cruz. Foda, né? Vamos meter a pica toda. Muito. Botaram pra fuder. Puta, ela adorou um show que não vai existir. Tô ficando. E bem diverso, né? De galcoça a sepultura. Miga, toparam. Rouge tá com tudo. Galera pirando, velho. Tô achando que vem coisa pra copa. Coisa pra copa. Não disse, o povo não lê. Coisa pra copa. As minas não responderam. Não, porque eu acho que não colou. Não vão responder? Então acabou. Acabou. Senhoras e senhores, acabou o Rouge. A mina deu um pintinho, uma e meia da manhã. E acabou com o Rouge. Foda-se, não tô aguentando mais. Aí você vai montar uma nova banda. Aline, Fantine, Karim e Luciano. Nova banda. Com as mesmas integrantes. Oi, amigas. Acabei de sair da minha banda. Estou montando outra. Queria saber se vocês topariam. Pensei em um nome tipo Batons. Porque somos mulheres empoderadas e guerreiras. O estilo, um belo pop. Topam? Ainda bem que saí daquela merda. Hugo Pontes. Que isso? Misericórdia, amigas. Queda livre de nível, né? Alô, Hugo. Tudo bem? Aqui quem tá falando é Mauro. Eu sou o motorista do Uber. Eu tô aqui com a Li. Eu acabei de ler sua mensagem e fiquei extremamente irritado, né? Porque ela gosta de mim e eu gosto dela e isso que importa. Eu acho que você tem muito preconceito. Puta que pariu. Agora vai dar bosta. O cara vai tremer o cu, maluco. Que porra é essa de brasilidade com o Benito de pau? Mano, repercutiu pra caralho essa porra. Hugo tá gravando áudio. Não, a Li que parou de gravar. Desistiu? De gravar? Grava se tu é homem. Te meto-lhe a porrada. Olha lá. 29 segundos. Oi, Mauro. Tudo bom? Ainda bem que cê sabe que é ela que tem que gostar, né? Isso é que é o mais importante. Ela tá feliz, tá trocando o olho da máquina. E eu não fui preconceituoso com nada. Imagina. E até citar sua careca, mas não posso falar nada que meu namorado é meio careca também. O importante é o quê? É o amor. É o negocinho, entendeu? Então é isso. Agora cês vão ver Maurício Meirelles em uma interpretação única. Faz muito tempo que eu sou caraca e eu queria melhorar isso. Você tá acabando com a minha vida, cara. Eu não tô muito bem. Eu queria ficar com a minha mulher hoje. Eu não vou conseguir ficar... Pronto. Ela chorou, Mauro. Hugo, ele tá chorando. Ah, meu amor, isso é zoeira. Pra começar, que ela nunca se envolveria com uma pessoa babaca, preconceituosa. E que teria esse tipo de atitude de falar que vai meter a porrada em alguém. Principalmente sendo amigo dela, amor. Ah, não pode ser real. Não pode ser real. Cadê minha Li? Ressuscita! 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 Está ressuscitada! Ali está de volta! Eu entrego então o WhatsApp pra ela. Senhoras e senhores, vamos ali, Martins. Meu nome é Maurício Meirelles. Esse foi levando o caos pra São Paulo. Valeu, Renaissance! Muito obrigado pelo show de hoje! Muito obrigado pelo show de hoje! Ressuscita! É errado em muitos níveis, cara.